Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje chegou finalmente o dia de fazermos uma makeover spring edition aqui neste quarto Este quarto começou com uma vibe muito marroquina mas depois acabou de ficar ultra branco E eu e o Tomás decidimos então que agora na primavera íamos alterar um bocadinho a decoração Íamos trazer mais cor aqui ao quarto para não ficar tão monótono e tão frio Principalmente quando nós estamos aqui e não tínhamos candeeiros, não tínhamos um ambiente muito cozy E é isso que nós queremos trazer aqui ao quarto E portanto eu hoje já tenho todos os elementos que quero acrescentar e vou então mostrar-vos toda esta makeover Com coisas bem simples, eu não vou pintar paredes, não vou mudar móveis Simplesmente posso mudar a posição mas não comprei móveis, nem pintei paredes Portanto vai ser tudo à base da decoração e coisas pequenas que fazem totalmente a diferença E antes de começarmos vou desde já dizer-vos se vocês gostam deste tipo de conteúdos para deixar um grande gosto aí em baixo Subscreverem ao canal se ainda não fizeram no botãozinho vermelho E é claro, ativarem o sininho para ficarem a par de todas as novidades que vão surgindo E agora sim, depois de toda esta introdução, vou mostrar-vos um bocadinho as coisas que eu comprei Assim muito ou de leve e depois vocês vão ver eu a aplicar tudo Aqui estão todos os artigos que eu comprei, devo dizer que eu já fiz estas compras ontem, maioritariamente E depois houve coisas que eu tive a testar para ver como é que ficava visualmente E tive que ir trocar hoje de manhã, por isso é que decidi então juntar aqui tudo Também já tenho as fotografias aqui para as minhas molduras, porque eu não gosto nada de ter molduras vazias E acho que vai ficar tudo impecável e que hoje, ainda hoje aliás, vamos conseguir ter tudo terminado Passando agora para o estado atual do quarto, para vocês terem uma noção Ele está assim, como eu vos disse, ele está bem branco e bem inacabado Ele tem ali um espelho perdido no meio, porque eu tinha aqui um charriot Mas depois na altura quando eu criei o closet eu tirei o charriot daqui Portanto, isto ficou muito vazio e temos só apenas a cabeceira da cama e a cama no fundo Depois aqui temos esta cómoda, mas que também é super branca, os cortinados super brancos Portanto, nós queremos quebrar um bocadinho isto E a nossa grande inspiração foi Marrocos, porque tanto eu e o Tomás já fomos a Marrocos E foi uma experiência única E visto que a nossa cabeceira chama muito por essas vibes Nós vamos então entrar num tema mais berber Que é inspirado no povo que vive perto das montanhas Atlas em Marrocos Em que eles utilizam muito este tipo de padrões Que é assim um padrão africano mostrado assim mais com um padrão oriental Tem assim umas vibes muito giras E eu encontrei estas almofadas super lindas no Gato Preto E pronto, fui juntando assim diferentes elementos, diferentes coisas E a primeira coisa que eu provavelmente vou fazer é desmanchar a cama Para deixar o quarto mesmo numa tela branquinha Prontinha para começar a ser atualizada Tirar os tapetes, que também foram ruídos pela Dona Elsie Quando ela era mais novinha, não é? Isso é assim Já temos uma telinha totalmente branca Como vocês podem ver A banqueta já está ali daquele lado Mesas de cabeceira vazias Cama também só com o lençol de baixo Que eu troquei há um dia atrás ou dois no máximo Portanto eu vou deixar este lençol branco E tenho aqui então a cómoda Porque eu vou colocar ali várias coisas Portanto eu acho que vai ficar muito giro aqui com a cómoda À mistura Em vez dela ficar aqui Eu nunca adorei ver a cómoda Mesmo aqui quando uma pessoa entra Ter logo visualmente a cómoda Mas eu vou tratar disso, não é verdade? Porque já está ali daquele lado Temos aqui toda uma situação Porque eu tenho aqui duas lanternas diferentes Eu tenho esta do espaço casa E tenho este comedor de pássaros Que eu achei amoroso Da Tiger E não sei porque eu achei que tinha muito mais a ver Com o resto da decoração Porque eu tenho aqui cestos Acho que ficava muito fofo E pessoalmente sinto que é aquilo que vai ficar melhor Isto dá muito mais vibes de praia E motivos náuticos Por isso eu acho que vou mesmo acabar por trocá-las Ou então inseri-las de uma maneira diferente aqui no quarto Pessoal, estou tão orgulhosa da minha parede O mudo marroquino está oficialmente montado A sério, eu estou a adorar esta parede E foi exatamente o que eu tinha pensado Era mostrar um bocadinho têxteis Com molduras, com espelhos Claramente eu vou precisar de mais uma ou outra moldura Ou de alguns enfeites que eu vou colocando Ou que vou arranjando Que acho que faz sentido E esta mãozinha de porcelana Eu trouxe mesmo de Marrocos E queria muito, mas muito, colocá-la aqui no quarto E nunca a coloquei porque não havia propósito ainda Por isso eu estou a adorar esta parede E sem dúvida que vou se calhar colocar mais fotos de mudo também E agora vamos passar então para as mesas de cabeceira Vou colocar os candeeiros E também vou então mudar aqui os cortinados E até o próximo vídeo depois de duas horinhas a trabalhar aqui bem no duro neste quarto ele finalmente está pronto eu posso vos dizer que a primeira vez que eu vim assim aqui atrás para apreciar tudo aquilo que estava feito eu tive arrepios porque foi sempre isto que eu quis no meu quarto, senti que fosse algo acolhedor, que fosse cozy que eu merecesse sentar na cama nem que fosse para ler um livro durante o dia ou apreciar as cores o que seja, eu estou mesmo muito feliz com o resultado final e vou então agora partilhar com vocês e aqui temos o meu quartinho a sério eu estou tão orgulhosa de como ficou acho que ficou Marrocos QB e assim com um ar bem étnico mas ao mesmo tempo delicado, simples breathable, que eu adoro sentir que estou na paz aqui neste quarto e realmente eu consegui trazer tudo aquilo que eu queria todos os sentimentos bons e eu agora vou começar de uma ponta à outra a mostrar-vos todos os detalhes para vocês poderem ver e ficarem a saber também onde é que eu comprei as coisas começando aqui por este cantinho que by the way é o meu lado da cama temos este tapete super giro do gato preto e o gato preto está com imensa coisa gira assim nestes motivos étnicos portanto vocês não há para acordar alguma coisa dentro deste género eu aconselho porque para mim foi um pain in the ass encontrar assim almofadas e coisas giras dentro daquilo que eu pretendia e o tapete é de lá e estou sem dúvida rendida é um tapete neutro que eu depois até posso mudar a capa do Edredon se eu desejar muito facilmente e acaba por ficar bem com várias coisas e tenho aqui esta lanterna que eu até comprei duas como eu tinha partilhado anteriormente eu era para colocá-las aqui de lado mas eu achei que ficava muito pesado e que não ficava assim tão bonito quanto eu achava que iria ficar porque tem sim um motivo mais náutico no ambiente de estar na parede portanto eu gostei muito mais destes comedores de pássaro que eu comprei na Flying Tiger foi sem dúvida um DIY meu depois comprei só um bocadinho de corda e coloquei acho que ficou amoroso e dá um bocadinho de verde aqui ao quarto que eu acho que fica muito fofo aqui na zona da janela coloquei este tapete do Romerlan também em formato DIY ou seja eu prolonguei o tapete na zona da parede até mesmo à banqueta para criar assim um efeito quase de sofá e eu gosto imenso eu até coloquei assim random por cima da banqueta e adorei ver e depois pensei e se eu puxar mais para cima e acho que ficou muito fofo parece mesmo assim um cantinho marroquino e eu apostei por duas cortinas diferentes normalmente as pessoas têm tendência a pôr duas cortinas mais grossas de lado e uma no meio assim mais fininha mas eu gostei deste conceito de ficar assim quase que uma mesclagem entre fininho e grosso e não estar a adicionar muitos mais cortinados porque acho que ia ficar muito pesado então eu escolhi estes dois cortinados eles são ambos do espaço casa e como vocês podem ver ele é beige mas tem uma textura muito gira e este aqui foi assim uma paixão à primeira vista eu adorei e pensei logo em Marrocos assim que o vi e então como só via este porque sim foi parti um bocado por aí esta ideia como só via este eu decidi juntar um mais grosso e gosto imenso do efeito e até mesmo a luz do quarto entra de uma maneira diferente não vem aquela luz completamente nua e crua com os cortinados mais fininhos e assim dá uma mistica também muito giro ao quarto que eu adoro comprei também este sexto muito giro no gato preto e coloquei uma toalha de praia que até uma toalha de praia que eu tinha guardada porque ela está com uma mancha mais na zona de dentro e eu decidi aproveitar para fazer decoração portanto acaba por ser um plus porque eu provavelmente não ia utilizar mais e tenho aqui alguns peluches da Elsie que ela costuma trazer aqui para o quarto portanto a sexta acaba mesmo por ter alguma funcionalidade e temos aqui então as mesinhas de cabeceira que eu já as tinha elas são mesmo mesas de chá marroquinas que eu comprei no ebay e eu gosto imenso delas e obviamente queria mantê-las aqui e depois adicionei aqui este budinha que eu já tinha também na casa dos meus pais e comprei estes catinhos de plástico super giro da Primark e eu quando olhei para os bases eu lembrei-me muito Marrocos porque as cores de Marrocos são muito assim portanto eu achei que ficava muito bem aqui juntamente com os candeeiros estes candeeiros são do espaço caso eles foram baratíssimos custaram 19,99€ e são mesmo mesmo giros eu não tinha encontrado ainda uns candeeiros que eu gostasse realmente de ver aqui e acho que estes acabam por balancear muito bem os tons que eu escolhi e também acabam por ser um bocadinho mais altos porque estas mesas como são baixinhas acho que assim fica mais equilibrado e acabou por dar exatamente o aspecto que eu queria aqui para o quarto depois aqui em cima temos então os comedores dos pássaros que eu achei que foi uma ideia super criativa e muito fácil de fazer portanto eu basicamente gastei 4 ou 5€ no comedor e depois comprei corda que foi 1€ um rolo gigante portanto acho que ficou uma coisa muito gira muito fácil de fazer e que lá está não precisam de comprar ganchos muito específicos eu comprei apenas uns pregos mais grossos e coloquei e eles ficaram impecáveis porque não são coisas muito pesadas e temos aqui então a minha cabeceira incrível que é sem dúvida a minha peça favorita da minha casa por baixo temos aqui então a nossa cama que eu estou muito muito apaixonada acho que foi mesmo a cama que veio unir todos os elementos do quarto e a capa de edredom é absolutamente fantástica era exatamente aquilo que eu queria uma coisa assim mais minimalista mas tendo assim um bocadinho de étnico no meio mas sem ser in your face e depois temos então as almofadas estas aqui são as almofadas com que nós dormimos que é o lado reverso da colcha como vocês podem ver e depois esta parte é mais azulada e mais cheia por assim dizer e para as almofadas eu acabei por virar ao contrário e colocar então este padrão mais branco e mais disperso e temos aqui estas almofadas incríveis que são estas duas aqui com pompons são iguaizinhas elas são do gato preto eu gosto imenso delas porque elas têm assim diferentes tons diferentes texturas que é aquilo que me faz realmente lembrar muito da cultura berber eles têm muita tendência a fazer esta mistura de padrões cores e texturas portanto eu gosto imenso destas almofadas e esta aqui também é linda eu amei esta almofada aliás eu antes de escolher estas eu percebi logo que era exatamente isto que eu queria quando vi esta mais pequenina e estas aqui eu trouxe de Marrocos que tem estas lantijolas elas são todas branquinhas com franjas e lantijolas e eu adoro eu tenho a colcha igual também que provavelmente irei trocar de vez em quando com esta beijinha que tenho aqui mas eu já vos vou mostrar melhor vou só ajeitar aqui as almofadas primeiro e como eu estava a dizer temos aqui então esta colcha beij que eu adoro foi um dos meus melhores achados no Jumbo e acho que ela foi cerca de 14€ e ela é realmente fantástica já a tenho há um ano e adoro-a seja para o sofá seja aqui para o quarto eu acho que fica muito bem e para dar assim um contraste mais giro eu decidi colocar este assim amarelo torrado que vai buscar um bocadinho os tons das almofadas um bocadinho dos tons daquele tapete também que está ali a servir de um DIY de sofá por isso acabo por complementar tudo um bocadinho estes tons mais quentes e mais cozy que eu queria colocar aqui no quarto e acho que também com estes tons de verga fica um máximo por isso sem dúvida que esta manta veio acrescentar aqui uma coisa bem especial deste quarto porque lhe deu muito mais cor sem ficar tomates deste lado temos o roupeiro que ele também é assim neste tom neutro como vocês podem ver e é todo em espelho o que acaba por abrir imenso espaço que eu também já tinha não é? e temos aqui a outra lanterna que eu vos tinha falado que ainda estou a decidir se vou manter ou não e por cima temos então a nossa parede que eu tentei fazer aqui uma mistura confesso que me senti um bocadinho atrapalhada porque eu não tinha assim nada em mente daquilo que queria realmente fazer eu comprei molduras coloquei as nossas fotografias de Marrocos e depois sabia que tinha um ou outro elemento que gostava de adicionar à parede nomeadamente coisinhas que eu trouxe mesmo de Marrocos comprei este macramé muito giro estes espelhos eu já tinha como vocês puderam ver tenho aqui este Dreamcatcher também muito giro que eu já tinha da Primark enfim tentei misturar tudo um bocadinho porque eles também têm muito esta tendência de mostrar quadros de misturar espelhos e coisinhas tapeçaria também nas paredes e às vezes até mesmo loiça portanto eu acho que fazia todo o sentido também fazer esta mistura para dar um ar assim mais giro ao quarto e aqui nesta primeira moldura temos a nossa amiga Abdul que foi sem dúvida uma parte crucial da nossa viagem e que nós guardamos com muito carinho portanto obviamente que o Abdul tinha que fazer parte desta decoração e temos aqui mais espelhinhos depois temos esta foto do Atomic que eu adoro é uma das minhas fotos favoritas dele em Marrocos e a minha foto no deserto também que eu gosto imenso e todas as cores acabam por suni muito porque Marrocos é muito estes tons terra o que eu gostei imenso e aqui deste lado temos exatamente a mesma coisa do outro temos estas mesinhas de cabeceira mais um tapete eu decidi ir mesmo para a mesma cor porque eu antes tinha comprado um reverso ou seja tinha os tons creme do lado onde está o branco e o branco do lado dos cremes mas eu sinceramente gostei mais de ver assim porque o chão como é esta madeira acaba por contrastar melhor com o branco versus o tom mais escuro portanto eu decidi ir aqui por esta gigajoga de brancos e cremes e aqui em cima da mesa de cabeceira do Tomás temos mais uma daquelas plantinhas esta é diferente como vocês podem ver o desenho é diferente do meu lado mas eu achei muito giro também ser assim coisas diferentes porque lá está eles gostam de brincar com isso e temos uma vela que eu sei que vai sair daqui brevemente porque o Tomás é aquela pessoa que gosta de ter a mesa de cabeceira ligeiramente desocupada para manter pelo menos o telefone e algumas coisas mas enquanto ele não está cá está aqui a velinha só a fazer de decor e também tem um cheirinho muito bom elas são novas são da Primark e são realmente muito bonitas a embalagem e tudo e portanto como temos aqui alguns tons de azul na capa achei que ficava bem aqui e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado de assistir aqui à nossa makeover de primavera no meu quarto eu fiquei completamente fã do resultado final espero que vocês também tenham ficado e já agora digam aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam se gostaram se acham que tem a ver comigo e com o Tomás enfim digam tudo aí nos comentários abaixo que eu fico à espera das vossas respostas e é claro se vocês gostam destes vídeos aqui no canal deixem desde já o vosso grande gosto subscrevam no botão de primavera ali em baixo para não perder nenhum conteúdo e é claro vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau 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 tchau